Bom, mudando de assunto, a nova temporada do futebol brasileiro começou e os velhos problemas continuam. Eu estou falando dos vândalos que se dizem torcedores, só que vão ao estádio apenas para brigar. E dessa vez, olha essa imagem, teve viatura da polícia tentando atropelar torcedores. Vocês estão curiosos para saber onde aconteceu. Deixa eu chamar o Maico Carvalho da TV Jornal. O Maico, bom dia para você. Começou o futebol, a mesma história de sempre. Violência dentro e fora dos estádios, né meu amigo? Muito bom dia. Pois é, Darlison. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto. Mais um caso de violência na cidade por conta da briga entre torcedores. Isso aconteceu aqui no bairro da Joana Bezerra, que fica na área central do Recife. Nessa praça, a gente ainda observa muitas pedras que foram arremessadas no último sábado. Segundo testemunhas, torcedores do ABC de Natal estavam passando por aqui quando encontraram torcedores vinculados à extinta torcida jovem do esporte time rubro-negro aqui de Pernambuco. Houve uma briga, uma discussão generalizada envolvendo muitas pessoas. Comerciantes da área afirmam que tiveram prejuízo com mesas e cadeiras quebradas. E pelo menos duas pessoas foram brutalmente agredidas nessa área enquanto essa discussão acontecia. A gente ainda não tem a informação sobre o estado de saúde desses dois homens que foram agredidos aqui na Praça Darlison, mas não parou por aí. Depois da partida entre esporte e ABC, que foi na Ilha do Retiro, a casa do esporte, outra confusão foi observada na zona norte do Recife. Muitos moradores dos prédios fizeram imagens dos torcedores correndo pelas ruas, uma briga realmente generalizada. O Náutico, que também caiu nessa confusão, emitiu uma nota informando que não estava sabendo que os torcedores do ABC seriam escoltados até a sede do clube, que fica aqui também na zona norte da cidade. Por outro lado, a Polícia Militar de Pernambuco disse que o Náutico sabia que esses torcedores do ABC seriam colocados lá como forma de organização. Enquanto esse impasse continua, nós procuramos a Secretaria de Defesa Social do Estado, que responde pela segurança, para saber se alguém foi preso nessa confusão, Darlison. A informação que nos passaram é que três pessoas foram presas. Dois homens que estavam com droga e um terceiro suspeito que teria vandalizado uma viatura da Polícia Militar. Em relação ao estado de saúde das pessoas que foram agredidas nessa confusão, o governo do estado divulgou que três pessoas foram levadas para unidades de saúde. Mas, infelizmente, é a continuidade da violência, uma partida que tinha tudo para ser tranquila entre os torcedores do esporte e também do ABC. O início da Copa do Nordeste, uma partida realmente muito esperada por todos. E as famílias ficam com medo de ir para o estádio por conta dessa violência, dessa insegurança. É com você, Darlison. É, Maicon, eu não sei você. Eu sou um cara muito otimista, mas eu confesso que eu perdi as esperanças com relação a essas torcidas organizadas. Nada que é feito até agora, seja por parte da polícia, dos clubes, que para mim os clubes são os que menos se importam com isso aí. Entendeu? Ministério Público, Justiça, nada resolveu até agora. Isso de canto a canto do Brasil. O Brasil é tido como o país do futebol, infelizmente, o país da vergonha relacionada a essa palhaçada de torcida organizada. Torcida que era para ir ao estádio apoiar o time, vai, mas arruma confusão também do lado de fora. Foi lá em Curitiba, né, que de uma maneira como punição para, acho que a própria torcida do Curitiba, permitiu apenas a entrada de mulheres e crianças. Aliás, foi uma festa linda. Não teve nenhum incidente. Quanto isso, os marmanjos aí, homens que se dizem apaixonados pelo clube, fazem essa algazar. Só estão aí para o quebra-quebra, para a discussão, para a brigaiada generalizada e não tem cadeia para todo mundo. Parece que todo final de semana que tem jogo de futebol, a mesma história e nada muda.